Boa tarde pessoal, vamos para mais um vídeo aí no canal, vamos lá, deixa a vinheta rodar aí, vambora Bom pessoal, é o seguinte, estamos aqui na Anhanguera, no sentido São Jundiaí, já estou na verdade em Jundiaí, no sentido São Paulo aqui, vou para o estúdio ali fazer uma gravação, pessoal mas o que eu queria dizer, a nossa região aqui ontem choveu bastante, choveu bastante, ontem à noite, graças a Deus, melhorou mais a qualidade do ar, ainda não está 100%, ainda precisava chover bastante para melhorar, mas melhorou muito, está para respirar, baixou pouca temperatura, isso é bacana, viu pessoal, isso é muito legal, é, então, é, poxa, esse carro está dando bem cedo aqui, né, bom, o que eu estava dizendo aqui, né, então, está bem amena a temperatura, está, está, é, hoje, agora está marcando 25 graus, 26, né, 26 graus, e, não está aquele tempo quente, refrescou bem, não está sol, mas, está gostoso, está um clima gostoso aí, né, então, pessoal, é, choveu bem ontem, choveu com relâmpago, troval e tudo mais, e isso é bom, ajudou a gente, o ar melhorar aqui, né, melhorou bastante o ar, e eu estou indo aqui no estúdio, mas antes eu vou ali, passar, pegar, é, um outro carro ali, vou trocar com carro, porque depois eu vou para o estúdio, vou, é, ficar lá no estúdio, vou ter trabalho lá no estúdio agora, até as 16 horas, depois, eu vou voltar para Vinhedo e ir para Campinas, eu vou gravar também, a, a, indo para Campinas lá, vou dar uma passadinha no aeroporto também, vou gravar, então, vocês fiquem atentos aí, nos próximos vídeos, está bom, vou gravar e, mostrar para vocês aqui, um pouco, desse caminho, desses trajetos que eu vou fazer, está certo, então, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixa o like, né, clica no botão de gostei aí, deixando o like, é, compartilha e comenta aqui, né, como que está aí a sua região, choveu, a sua região, de ontem para hoje, é, eu estou soltando vídeo hoje, sexta-feira, então, eu grabei hoje e estou soltando hoje, tá, e, então, ontem foi chuva, ontem 15, é, 15 não, ontem 10, quinta-feira, choveu na região nossa aqui, em Jundiaí, Vinhedo, onde eu moro, né, choveu bastante, então, a, trânsito agora, está um pouquinho, o trânsito está um pouquinho mais para frente, né, sempre ali atrás, antes da ponte ali, mas hoje está um pouquinho mais para frente, mas essa região aqui da Anguera, aqui em Jundiaí, é comum esse trânsito aí, bom, então, comenta aí, pessoal, deixa aí nos comentários aí, sua região choveu, como está, está muito quente, muito sol, as queimadas, pararam as queimadas, como estão a, 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 a fumaça, e aqui deu uma boa amenizada, graças a Deus, a chuva apagou bem, os incêndios que estavam acontecendo aqui na nossa região, né, principalmente lá em Atibaia, pessoal, onde eu trabalho lá, as quartas-feiras, né, estava muito complicado, estava muita queimada lá em Atibaia, você saía de Vinhedo e chegava em Atibaia, você não conseguia respirar, agora estava difícil, estava difícil, né, e, e aqui, estava menos queimada, mas estava acontecendo, e muita fumaça também, né, muita fumaça também, é, essa aqui, pessoal, é o bairro que eu, que o estúdio fica, fica ali, ó, o estúdio, né, eu vou, só que eu vou entrar na, eu sempre entro ali atrás, antes de passar por aqui, mas eu vou entrar ali na rotatória da frente, porque eu vou trocar de carro aqui, vou deixar o cadete ali, e vou pegar o outro carro, aí vou pro estúdio, faço as gravações lá, e depois venho pra, vou pra Vinhedo, e Vinhedo vou pra Campinas, aí eu gravo também ali, indo pra Campinas ali, faz tempo que eu não passo, apesar de eu morar do lado de Campinas, mas eu tô indo um pouco pra Campinas esses últimos dois meses aí, tá bom? E é isso aí, pessoal, tem viagem aí, mês que vem, eu vou pra Belo Horizonte, mas eu vou a trabalho, né, mas eu não vou de carro, o ano passado eu fui de carro, gravei um pouquinho pra vocês, quem é inscrito no canal aqui sabe, né, gravei um pouquinho pra vocês, mas dessa vez eu vou de avião, que é mais rápido, mais prático, aí, mas eu gravo lá, eu vou alugar um carro lá, eu gravo lá, lá em Belo Horizonte, mas isso aí é no mês que vem, tá? Ainda tem tempo aí, vai ter muitos vídeos ainda aqui no canal antes de ir pelo Horizonte, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, vamos que vamos, já agradeço você já de antemão por estar aqui, me acompanhando, a Solange que sempre tá comentando aqui, obrigado Solange aí, a Silvia, Silvia também, sempre tá acompanhando, comentando, tem o... eu vou esquecer o nome do rapaz de Varsa Paulista, que sempre tá acompanhando aqui, sempre tá comentando, perdão, viu, eu vou lembrar o seu nome e vou mencionar no próximo vídeo, tá bom? E ainda vou fazer, pessoal, um vídeo aqui, respondendo vocês nos comentários aqui na tela, tá bom? Pode ficar tranquilo, ainda vou fazer esse vídeo, vai dar certo, tá? E vamos que vamos, pessoal, já saí aqui da Anhanguera, é... vou ali pegar o carro, outro carro, deixar esse aqui ali, depois mais à noite eu venho pegar e vou pegar esse aqui e à noite, vou pegar esse aqui bem à noitão. E olha como é complicado aqui, né, pessoal que vem ali do centro da cidade, ali a Anhanguera passando por cima, é que é complicado, isso aqui não tá na hora de bico, né? É complicado. Bom, pessoal, se inscreva no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificações, deixa o like clicando no botão de gostei e comente aqui, deixa nos comentários, vamos bater um papo aí nos comentários e isso... e compartilha também com seus amigos e familiares, tá bom? Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!